Bem pessoal, então fomos surpreendidos aí com a notícia de que a Hotbit, que é uma corretora até que ativa, bem ativa no mercado das criptomoedas, iria fechar Ficamos sabendo disso a partir desse tweet aqui, olha só É hora de fazer uma reverência por 5 anos e 4 meses A equipe da Hotbit se orgulha de participar de um maravilhoso show de criptografia com 5 milhões de usuários No entanto, é com grande pesar que tomamos a decisão de interromper todas as operações da SEX a partir de 22 de maio E pedimos gentilmente a todos os usuários que retirem seus ativos restantes antes do dia 21 de junho Então a Hotbit eu já utilizei essa corretora e ela é muito famosa Ela é muito famosa pelo fato de listar qualquer tranqueira em sua plataforma Desde que o usuário pague taxas gigantescas para sacar Então vamos abrir a verdade aqui do mercado cripto, as corretoras e tudo mais Tem muita moeda que é listada só no bom senso? Pô, a corretora vê, analisa o projeto, percebe que o negócio é fantástico e vai lá e lista? Claro que tem, só que na maior parte das vezes, para listar tem que pagar muito dinheiro Para uma moeda chegar e fazer parte da corretora A Hotbit era mais ou menos assim Qualquer moeda que quisesse e tivesse o mínimo de comunidade existente, eles listavam Era quase como uma corretora descentralizada de tão fácil que era Mas eles colocavam a taxa de saque lá nas alturas Então o que acontecia? As pessoas se empolgavam, utilizavam a corretora Passavam a ver, ó, a moeda foi listada na Hotbit, né? Olha que interessante E é uma corretora que tinha um volume até considerável E daí, quando o cara, ele ia sacar o dinheiro aí que ele ia ver a facada Eu particularmente também, e agora eu, Marcos, né? Tive uma experiência com a Hotbit não muito boa Simplesmente eu perdi minha senha de acesso Eu esqueci qual que era a minha senha E eles, não houve parto que resolvesse Para eles restaurarem a minha senha Eu conferia que o e-mail era realmente aquele, mas eles não mandavam E assim, pô gente, eu já sou velhinho de mercado, né? Comparando ao tempo que o Bitcoin existe Eu tô desde 2015, né? Então, eu não sou velho de mercado cripto como um todo Aliás, de mercado financeiro como um todo No mercado tradicional eu só trabalhei dois anos, tá? Então eu não sou o veiaco de guerra Mas no mercado cripto eu tô aí desde 2015 E ativamente, né? E ganho dinheiro com isso, falando disso, desde 2017 Então eu já caí em golpe de pirâmide financeira Já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro Já empreendi, já encerrei empreendimento Já fiz muitas coisas, já dei aula, já dei curso Fiz várias coisas, quase tudo que dava para fazer dentro do mercado das cripto-mails Com exceção da venda do meu corpo Fora isso, eu já fiz todo o resto Então, num contexto geral Eu sei restaurar uma senha, tá? Eu sei Eu sei como que você faz para restaurar uma senha Eu sei métodos alternativos para você restaurar Que não seja através do e-mail Eu sei olhar numa caixa de spam Eu sei olhar numa lixeira E basicamente Meu e-mail não foi alterado Minha conta não foi roubada E eu perdi minha conta na Hotbit Tá? Então Depois pesquisando sobre a plataforma Fiquei sabendo a respeito também dessas moedas aí Então Você gostava da plataforma? Não! Não gostava Eu achei uma bosta Né? Não que não seja intuitivo Até era fácil de mexer e tudo Só que Se você for considerar o suporte E ainda mais essa história aí dos tokens Que eram listados e misteriosamente a taxa de saque Era lá nas cucuias Você vê que não era a melhor coisa do mundo Nessa empresa Né? E daí Por que que eles estão encerrando? Eles deram a justificativa deles Por conta da quebra da FTX Incerteza regulatória E vários outros problemas no mercado Ou seja, abaixa Né? Então É assim que funciona Normalmente Empresas Que São muito bem geridas Às vezes elas podem passar por problemas Às vezes elas podem passar por um downsize Né? Reduzir o tamanho Enxugar Pra continuar existindo E às vezes elas podem até fechar Tendo uma boa gestão Agora Uma empresa Quando tem uma gestão meio bosta Dá nisso Né? Aí fecha Pra mim até que durou bastante Mas Eu Até então Fico até triste Sabe? Porque eu não torço Pelo fracasso de ninguém Eu não torço Eu realmente torcia Pra que ela Gradativamente Viesse a se corrigir E é claro O problema que eu tive com ela Acho que foi lá em 2019 2020 Talvez Né? Talvez ela já tenha melhorado Talvez Muita coisa tenha rolado Só que particularmente Né? Eu não fico feliz Feliz com a Com o insucesso Das pessoas Com o fracasso Das pessoas Com falência Com empresas fechando Né? Eu sou sempre Eu quero sempre o bem Para as pessoas Mas De qualquer modo Independente De eu gostar ou não É triste a situação Né? Então é isso Muito obrigado E até mais Eu sou sempre Obrigado.